Galera, bem-vindos ao canal JV, estamos aí para mais um vídeo, dessa vez falando da terceira parte do aplicativo Drag Racing para Android em que os dois primeiros vídeos eu falava como passar a primeira carreira, como se fosse a primeira fase né como passar a segunda carreira no segundo vídeo e agora no terceiro vídeo como passar a terceira carreira só lembrando que o jogo meu, eu estou adiantado né, porque eu estava testando certinho para poder explicar para vocês e daí agora nesse vídeo eu vou mostrar como passar a terceira carreira como passar a terceira, você precisa ter, olha lá, a terceira carreira, essa aqui QR STG 3, QR STG 3, sei lá, vai como cada um queira falar então nós viemos aqui e pegamos esse carro cadê, cadê, cadê esse Renault Clio V6 Sport primeiro vídeo nós usamos ele, só recapitulando primeiro vídeo nós usamos ele, conseguimos vencer equipamos um pouco daí na segunda carreira, equipamos mais um pouco deixamos ele no nível 2 e conseguimos passar agora no terceiro vídeo, nós equipamos ele como nível 3 olha lá, nível 3 só que eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como que ficou está tudo no máximo não tem como melhorar ele mais então vai ser a última vez que vocês vão usar esse carro porque depois, dali para frente, nível 4 em diante, vocês vão precisar de outros carros então vamos lá primeiro carro é contra o Mustang Boss 429 deixa eu voltar aqui e colocar som eu estava jogando, opa eu estava jogando sem som essas propagandas de quem está jogando conectado no Wi-Fi vou tirar a música que a música, que a música no nosso caso não é importante o jogo fechou a música não é importante pelo menos eu não considero importante então vamos lá, nível 3 vamos jogar contra o carrinho muito fácil então, essa primeira etapa foi tranquila sem o menor problema agora vamos para a segunda etapa que é contra um Dodge Challenger 440 V8 como vocês podem ver coitado, ficou no chinelo como vocês podem ver aqui em cima olha lá, já era perdeu beleza agora nós vamos para o terceiro terceiro desafio que é um Firebird ah, eu vou perder, vou perder, vou perder brincadeirinha já era ganhamos mais uma vez bacana agora vem o Mustang SVT Cobra quarto desafio aí do terceiro estágio já era ficou para trás ela perdeu é isso aí aí agora no Boss Race Boss Race contra o Moscow Car acelera o máximo que puder porque esse cara vai me acertar vai chegar perto de mim no finalzinho da corrida olha, ele está alcançando está vendo? olha aparecendo aqui no vídeo viu? então, se você brincar se você estiver de bobeira olha lá Boss 3 já era então se você estiver de bobeira você perde e é isso daí pessoal próximo vídeo eu vou falar do estágio 4 só lembrando que eu estou fazendo um vídeo para cada carreira né e é isso não deixem de se inscrever no canal favoritar aí compartilhar com o pessoal porque quanto mais vocês divulgarem mais pessoas conhecerão quanto mais pessoas conhecerão mais perguntas farão mais sugestões elas darão mais vídeos eu farei mais coisas legais eu vou apresentar para vocês é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo abraço a todos tchau 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 tchau